Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Cardoso e estou aqui hoje para trazer duas receitinhas de origem espanhola Café Bombom, uma alcoólica e a outra da luta Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, bora para o vídeo Vamos lá para a receita, uma receitinha bem simples Mori o café, trouxe aqui para o caixinha e vou levá-la para a Cafeteiro Expresso para a gente primeiro extrair o nosso cafezinho Vamos extrair o Expresso aqui, vou extrair o Expresso de 50 ml Agora vamos levar para lá e vamos fazer essa montagem Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o Expresso para o nosso copo e acrescentar licor Irlandês Baileys Quem não sabe fazer esse licor ou não tem um licor original, está aí no Card um vídeo ensinando como fazer o licor Irlandês Baileys Bora lá? Então eu vou colocar o café Expresso Vou trazer uma dose igual O detalhe dessa bebida é que você pode consumir ela Tanto quente, temperatura ambiente ou gelada Olha lá, eu vou acrescentar o licor Olha lá, eu vou acrescentar o licor Aqui é a nossa bebida O licor Baileys, o meu Deus Baileys E o café Expresso Agora é só degustar Bem tenso e saboroso Agora vamos lá para a segunda receita A receita sem dúvida alcóia Agora vamos para a segunda receita Já está escurecendo, tivemos que acender a luz aqui Vamos montar então o café do bombom Sem a bebida alcoólica, sem o licor dele A primeira coisa que a gente vai fazer é esquentar o leite com uma temperatura entre 60 e 65 graus Para a gente poder depois deixar ele cremoso E extrair o Expresso Então primeiramente esses dois processos Leite aqui ou já aqueci previamente E agora vamos lá extrair o Expresso Vamos extrair o Expresso aqui de 40 ml Ó hetero Perfeito Agora vou fazer o leite cremoso Já aqueci o leite e vou trazer aqui para a tequeira francesa. Vou fazer o movimento com o imolo para trazer a cremosidade excelente. Está lendo bem cremoso, vou puxar ele lá em cima. Já chegou, já tenho a limitar o café expresso, o leite cremoso. A gente vai utilizar também o leite condensado e cola de chocolate. Então aqui na hora da montagem, a primeira coisa que vou fazer é entrar com o leite condensado. Coloquei o leite condensado e a gente vai colocar a calda de chocolate. Então eu entrei com o leite condensado, entrei com a calda, agora vou entrar com o leite cremoso. Está muito cremoso. Faça o palpite. Vamos acrescentar aqui. Do lado, agora a gente vai entrar com o café expresso. E vou acrescentar o café na nossa missão. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.